Boa noite, pessoal. Já aproveitando o gancho, deixa eu fazer meu marketing aqui. Então, a gente é da Mocidade, eu ainda estou lá. Enquanto os jovens aguentarem a minha cara, eu estou lá. Conheço umas aluninhas ali, ó. E a gente está convidando os jovens. Agora a gente deu uma paradinha. No terceiro domingo e na terceira quarta a gente retorna. Então, quem tiver jovens lá em casa, filhos, sobrinhos. Quem se sentir jovem também, porque não tem idade limite. Idade teto, a gente pede a partir dos 15 anos. Se quiser conhecer o nosso espaço, vai ser super bem-vindo. A gente é no horário da palestra, aos domingos e às quartas-feiras. Então, a gente está lá estudando também sobre a doutrina, de uma maneira mais descontraída. Então, fica o convite aí, aberto para todo mundo que queira participar e conhecer. Bom, então, como eu sou da Mocidade, eu não sei dar palestra. Eu sei conversar com vocês, tá bom? Então, eu vou precisar da conversa de vocês de volta. Senão, eu fico falando e eu me perco. Então, eu vou precisar da participação de vocês, tá bom? Muito bem. Hoje é dia 25 de dezembro de 2018. Dia de Natal. Muito bem. Amanhã já não é mais Natal, é isso? Então, eu vim aqui propor que, a partir de hoje, a gente faça um esforço para que todo dia seja dia de Natal. Será que a gente consegue? Por que será? Que reflexão é essa? O que é Natal para nós? Vamos começar por aí. Então, vamos lá. Participações. O que é Natal? Ai, que silêncio. É o nascimento de Cristo. Ok. Quais alguns dos sentimentos que aparecem nessa época do ano? Fraternidade. Confraternização. Eu já não enxergo bem, não escuto também. Vocês têm que me ajudar. Esperança. Renovação. Muito bem. Então, daí a minha proposta. Que a gente aprenda a cultivar cada vez mais esses sentimentos todos os dias. É fácil? É fácil? Por que a gente não faz, então? Não é fácil, né? Por que que não é fácil? Por que será? Porque dentro de nós tem tudo isso. Tem esperança. Tem confraternização. Tem fraternidade. Mas, não só. Dentro de nós também, o que que tem? Egoísmo. O que mais? Orgulho. Angústia. Tristeza. Vou confessar pra vocês que pra mim não é. Eu não me sinto muito feliz nos dias de Natal. Eu fico mal. Depois eu começo a melhorar. Engraçado, né? Tem várias pessoas que sentem assim. A gente fica com um buraquinho. E eu fico com um buraquinho mesmo. Tanto que eu nem tenho um monte de gente pra eu mandar Feliz Natal que eu nem consegui. Olha só, né? E aí eu venho falar do Natal aqui. É, porque é um desafio pra gente também. Não é porque a gente vem aqui falar. Ou porque a gente toma conta de uma mocidade. Ou porque a gente é orador. Que a gente tá top, né? A gente tem os nossos buracos. E como é que a gente lida com esses buracos? E como é que a gente... Sabendo que a gente tem tanta coisa boa e a gente também tem tanta coisa a ser trabalhada, como é que a gente organiza isso? A gente não quer harmonia? Harmonia em casa? Harmonia na sociedade? Um outro lugar que precisa de harmonia, onde é? Aqui dentro. Com esse monte de sentimento embaralhado. Coisas boas e sublimes e mágicas e lindas. E coisas complexas, difíceis, enrugadas, agressivas. E é difícil a gente lidar. E o que a gente costuma fazer com esses sentimentos? Que não são bons. E a gente diz que não são bons, né? Na verdade, eu acredito que todo sentimento é bom. Porque, por exemplo, ter raiva agora é de como assim é bom? A raiva é ruim? Quando é que a gente muda alguma coisa na vida da gente? A gente fica com uma raiva, né? Tipo assim, eu quero mudar isso. Não aguento mais. Cansei. Pronto. Aí eu dou o passo seguinte. Se eu não chego, às vezes, nesse limite, eu fico lá, né? Naquela vibe que está tudo bem. O que mais? O que a gente conceitua como não bom, mas que pode ser bom. Raiva, o que mais? A inveja. Nossa. Eu me descobri com inveja. Eu tenho inveja. Não é num grau assim, horroroso, né? Mas eu tenho. E aí? A inveja é só ruim? Hã? Isso. Quando eu quero alguma coisa, o que isso faz comigo? Eu me impulsiono a buscar. A raiva ruim é quando eu quero arrancar de alguém, né? Aí, além de a raiva, a inveja ruim é quando eu quero arrancar de alguém. Eu quero que você não tenha, mas eu tenha. Aí não é legal. Mas quando aquilo é um impulso para que a gente ande, para que a gente vá em busca do que a gente quer, aquilo tem um lado bom. Então, essa harmonia que a gente busca lá fora, a gente precisa tentar estabelecer dentro de nós, né? E harmonizar esses sentimentos. Tanto aqueles que a gente vê como grandes e bonitos e belos, quanto aqueles que a gente não chama de belos, mas que a gente sabe da importância deles. Quem já assistiu aquele filminho, como é que chama, gente? Me ajuda. Fugiu agora? Dos sentimentos? Divertidamente. Né? É isso. É você harmonizar os sentimentos para que eles se organizem de uma maneira legal, que a gente viva bem. Quem não assistiu, vale a pena assistir. É uma animação, mas é muito interessante. Não é para criança, não. Não é só para criança, não. É para a gente também. Então, é isso. A proposta é essa. Como fazer com que todo dia seja dia de Natal? Com que todo dia a gente acorde com a disponibilidade de dar mais espaço à nossa possibilidade de fraternidade, nosso sentimento de esperança, nosso sentimento de generosidade. Não é lindo no Natal quando a gente vê pessoas se reunirem para fazer coisas boas? Por que a gente precisa chegar só no Natal para isso acontecer? Por que a gente só se mobiliza nessa época? A gente vive todo dia, as pessoas têm fome todo dia. Nós sofremos e somos felizes todos os dias. Então, a proposta é essa. Fazer com que cada dia nosso seja um exercício de Natal. Uma possibilidade de trazer ao mundo mais luz, mais paz. Ai, Gorete, mas eu estou sofrendo, estou cheia de conflito. Como assim eu vou levar coisa boa para as pessoas? E aí? Quando a gente está nessa onda cinzenta, o que a gente faz, então? Faz o bem. Mas está difícil, eu estou naquele dia, sim, que eu estou lá no fundo do poço. Faz o bem. Outra coisa que eu posso fazer, qual que é? Hã? Fazer prece? Muito bem. O que é fazer prece? É falar assim, oh, alguém aí em cima dá um... Né? E o que mais que a gente pode fazer? É outra coisa que vocês não falaram ainda. Tcharam! O que será? Paciência, isso é importante. Mas tem dia que está difícil, né, gente? Vamos confessar. A gente é humano, está tudo bem. A gente precisa olhar para as nossas tranqueirinhas e ficar em paz com elas. Porque quanto mais a gente briga com elas... Não, eu não quero ter raiva. Certo? Ela pega a malinha e fala assim, tá bom, tchau, estou indo embora. É assim que acontece? A ira, né? Ou qualquer outro sentimento que a gente não gosta na gente. A gente fala assim, não, eu não gosto de você. Eles viram as costas? É assim? O que acontece com eles? Hã? Você tem que se renovar. Mas dá para jogar fora? Arrancar raiva e falar assim, vai lá para debaixo do tapete. Isso! Então você tem que aprender a conviver com ela. Acolhe ela. Sabe aquela criança birrenta? Quem é que nunca conviveu com uma criança birrenta? Ou quem não se... Eu sou uma criança birrenta. Ainda. Aos 48 do segundo tempo, eu sou uma criança birrenta. O que a gente faz com o nosso lado birrento? Adianta você botar ele no quarto escuro, fechar a porta e falar, está aí de castigo? Ele vai arrebentar o quarto. Não é assim? Uma criança birrenta é assim que ela faz. Então você tem que ter paciência, olhar nos olhinhos dessa criança birrenta e falar, não, tudo vai dar certo. Aceita que dói menos. A vida é assim. Amanhã o dia vai estar mais legal. Então a gente precisa estar auxiliando esse nosso lado a olhar para as coisas boas. Então pegar essa nossa criança que está birrenta, que está brava, que está com raiva e mostrar para elas que tem outras coisas nessa vida. Tem coisas boas acontecendo. Ao mesmo tempo, tem coisas ruins também acontecendo. Então, nesses dias cinza, a gente pode fazer prece, a gente pode ajudar o outro. Porque quando ajuda o outro, o que acontece quando a gente está ajudando o outro? A gente está ajudando o outro mesmo? Então, será que quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda o outro? Com certeza a gente ajuda a gente. Se a gente ajuda o outro, depende do outro se sentir ajudado pela gente. Olha que difícil isso, né? Mas não é assim? Às vezes você não faz uma coisa para a pessoa achando que você fez uma coisa boa e ela nem tintiu nada, nem percebeu, ou não achou que aquilo que você fez foi uma boa. Então, é muito relativa essa coisa de ajudar. Às vezes você acha que doar alguma coisa para alguém é necessariamente uma ajuda. Para você que doou, que abriu mão, que foi lá, que se ofereceu, que fez aquilo de coração, com certeza foi uma ajuda. Para o outro, pode ser que ele esteja receptivo àquilo. Então, realmente foi uma ajuda. Mas nem sempre nós estamos receptivos, não é? E as pessoas também. Então, não necessariamente é igual para todo mundo. Mas ninguém falou aqui uma outra coisa que eu quero ouvir. A gente falou da pressa, a gente falou da ajuda, que a gente ajudar. E uma outra coisa que a gente pode fazer que é mais fácil ou mais difícil. Olha para alguém do seu lado aí. Vai, gente, vira a cara aí, olha. Olha, tem gente perto da gente. Vocês já lembraram que às vezes, quando a gente está naqueles dias cinzas, a gente pode pedir ajuda além do alto, com certeza, mais para alguém que está do lado? Ah, Gorete, mas a pessoa está sem tempo. E se ela disser não? E se ela estiver num dia mais ruim que eu? Ótimo, vamos chorar junto? Não dá para fazer isso? A gente vive numa sociedade que a pressão é, seja feliz o tempo todo. Faça, aconteça, compra o carro. Espera aí, dói viver, tá? Isso é um fato. Estamos aqui para aprender. E nesse aprendizado tem dor. O que a gente vai fazer? Essa dor é uma outra história. Mas que dói, dói. Não é todo dia que a gente está feliz. Não é todo dia que alguém faz alguma coisa para a gente, que a gente se sente importante. Às vezes a gente se sente bem pequenininho, e bem ofendido, e bem triste. Então, isso faz parte da vida. A dor é um fato. E aí, por que será? Com zilhões, outro dia eu li, mas eu esqueço o negócio de número. Não sei quantos zilhões de estrelas e sóis e galáxias que tem. Por que de acho que a gente nasceu junto? Podia ir para um, para cada estrela. Mas a gente nasceu junto, então é para a gente se ajudar. Então, está doendo demais? Pega na mão de alguém e fala, me ajuda. Ai, Gorete, mas em casa ninguém tem condição de ajudar, será? Quando a gente olha para a pessoa e fala assim, ah, não. Não vou pedir ajuda para ela, porque ela não pode me ajudar. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Desvalorizando ela. Eu estou deixando ela, ó. Aí eu não estou enxergando quem ela é e quem ela é mesmo. Quem nós somos mesmos? Que Jesus disse. Nós somos deuses, não é? Então, quando eu peço ajuda para o outro, eu reconheço no outro a parte divina que ele tem. E eu conto com ela. Quando eu acho que o outro é incapaz de me ajudar, eu estou subindo e olhando o outro assim, ó. Ai, coitado dele. Acho que ele tem competência para me ajudar. É chocante, mas a gente já... Vocês nunca se pegaram fazendo isso? A gente se acha às vezes, né? Ai, meu problema é muito complicado. Só uma pessoa. Calma, às vezes um outro ponto de vista te ajuda. Ah, mas não tem solução. Então, vamos chorar junto. Um dá o ombro para o outro, leva o lencinho, vai tomar café e vamos chorar. E está tudo bem. E isso é viver. Isso é ser Natal. Natal não é ir lá e ajudar. Generosidade não é ir lá, você leva uma comida e vira as costas e vai embora. O que é Natal mesmo? A comida tem que estar com que tempero quando você vai dar para alguém? Amor. Tá? Ai, mas na correria do dia a dia, como é que a gente é generoso com alguém? Como? Dá para ser generoso no trânsito às seis horas da tarde? Andaló? Dá? Como que dá? Vamos lá, vamos ver. Receitas de generosidade. Vai alguém lá no vidro vender um negócio, você não está sem um tostão. Como é que você pode ser generoso? Você está sem tempo para conversar. Vai abrir o sinaleiro. Sorri. Olha que mágica. Vamos ver, todo mundo consegue sorrir aqui? Vai, exercício. Consegue. Né? Então, é só sorrir. Sorrir. Tempera com um pouquinho daquele elemento ali que é mágico. Amor. Bota um pensamento assim. Deus te abençoe. E vai. Olha como dá para ser generoso. Isso é genuíno. Isso é o que nós temos. Às vezes, dinheiro a gente não tem. Mas o que nós temos? A gente só dá o que a gente tem. Amor a gente tem. Agora, eu preciso... O amor não está assim, saindo pelos nossos poros. Eu preciso procurar. Porque a gente está numa sociedade onde você é tão competitivo, onde você é tão... Sangue nos olhos, que a gente nem lá lembra onde é que está esse diálogo de amor aqui guardado. Então, a gente tem que procurar. A gente tem que olhar para a gente e falar assim, peraí, como é que eu posso usar o que eu tenho? Todo mundo aqui é capaz de mentalizar alguma coisa boa para alguém. Passa na rua, vê alguém precisando de ajuda. Não tenho nada. Ok, você tem muita coisa. Você tem desejo de ajudar? Pronto, primeiro passo. E aí, você emite um bom pensamento, uma boa vibração. Imagina que você está indo lá e fazendo assim na cabeça dele, dando um beijo na testa dele. Pronto, você foi generoso. O que mais? Onde mais a gente pode ser generoso? No convívio doméstico. Ah, que difícil, né? Mas olha só, quando a gente tem paciência, quando a gente olha para o outro e fala assim, nossa, eu posso chegar nesse lugar, né? Como é que eu vou estar nesse lugar? Meu pai está acamado já, vai fazer dois anos. Esse último ano ele já não fala mais, ele já não come mais, é tudo por sonda. Aí, é complicado, né? Conviver com esse quadro de alguém que você ama. Todo dia você vai lá e vê que a pessoa está minguando, né? E aí, como é que é ser generoso com alguém que você fala e você não sabe se ele está entendendo? Não sei se ele está entendendo, mas eu acho que ele está sentindo, né? O espírito está ali. Ele está sendo envolvido pelas energias que a gente passa. Então, o que dá para fazer? Dá para lá, eu vou lá, opa, e descobri essa música. Boto uma música para ele. Outro dia você vai lá e agradece pela vida. É o que a gente pode fazer. Está servindo? Eu imagino que sim. Eu imagino que a vontade que eu dou aquilo para ele, eu tenho a certeza de que aquilo vai entrar nele. O que ele vai fazer com isso, aí já não depende de mim. Então, a gente tem que estar disponível. E minha mãe, nessa angústia do meu pai lá, às vezes eu sou meio chatinha com ela. Às vezes eu me pego muito sem paciência com ela. E aí, então, como é ser generoso? Volta, recua. Às vezes a gente extrapola, gente. Normal, faz parte. A gente vai errar todo dia. Que bom, né? Significa que a gente está fazendo coisas todo dia. Pior o dia que a gente parar de errar. Mas errou, viu que você foi ríspido? Pede desculpa. Falou, fui mal. Não foi legal. Recua. Não tem problema. Esse é o movimento. É melhor você fazer algo e retornar do que não fazer nada. Então, nesses movimentos que a vida proporciona para a gente, essas pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas ideais para ajudar a gente. Ai, mas como assim? Aquele irmão difícil é a pessoa perfeita que você precisava no seu caminho para você aprender algo. Já pensaram nisso? Como assim aquele chefe vai me ensinar alguma coisa? Talvez ele seja tão chato que ele te ensine como não ser. Olha que aprendizado. É bárbaro isso. Quando a gente já aprende o que não fazer, já é um baita aprendizado. Então, todo dia vai, acordou. Lembrou, nossa, amanhã, amanhã a vida volta, né gente? Não volta muito ainda, que é final de ano, ainda tem um tempo aí. Mas você lembra que, nossa, amanhã tem conta para pagar, amanhã tem algumas coisas para fazer, amanhã tem sei lá o que para fazer. Para e fala assim, hoje, dia 26 de dezembro é Natal. Eu me proponho a fazer Natal este dia. Dia 27 é a mesma coisa, dia 28 é a mesma coisa. Se todo dia, quando a gente acordar, a gente eleger um bom sentimento para dar mais espaço, a gente está fazendo desse dia um dia de Natal. A gente está lembrando tudo aquilo que o nosso mestre nos trouxe. Que foi cada lição de humildade, de tolerância, de possibilidade de harmonia, de junção de diferenças. Só olhar os companheiros de Jesus. Cada um tinha uma personalidade completamente diferente. Outro dia, um post do Facebook me chamou muita atenção e, assim, a gente precisa refletir, né? Então, com essa mania que nós estamos agora de muros e grades e portas fechadas, será que um Jesus, uma Maria e um José vindo de um outro lugar poderiam ter passagem pela nossa terra ou encontrariam um muro? Eles eram... Eles vinham de outro lugar, né? Eles eram imigrantes. Então, isso é uma coisa para a gente perguntar. O quanto os nossos muros estão erguidos? O quanto o nosso coração está aberto para as pessoas estranhas, diferentes? Isso é um exercício de Natal também. Quando a gente torce o nariz para aquela pessoa muito estranha, muito diferente, a gente está abondando um muro entre nós. E se nós estamos juntos, algo é para aprender. Por mais diferenças que tenhamos. Que seja a tolerância, talvez. Que seja olhar um novo jeito do mundo. Isso pode ser um grande aprendizado. Não só suportar o outro. Ou falar, tá bom, ok, a gente convive. Não. De repente, o olhar dele do mundo te traz novas perspectivas. Te traz coisas diferentes para olhar. E aí? A próxima encarnação nossa. Onde a gente vai nascer? Sei lá. De repente, aquele que é tão diferente. A gente nasce também numa cultura tão diferente. E bem-vinda a diferença. A gente precisa. Lembra da harmonia do começo? É isso. Sentimentos diferentes que estão tudo dentro da gente. A gente pega todo mundo, contém, abraça e fala, ok. Tenho isso, tenho isso, tenho isso. Reconheço, acolho e modifico o que eu tenho que modificar. Melhoro. Coloco aquilo como um impulso positivo. A raiva, direciono ela para ela ficar positiva para mim. A ira, o que mais de ruim que a gente tem? A inveja, o ódio, tudo isso é energia. Então, se eu tirar essa casca ruim disso, se eu olhar para mim e falar assim, deixa eu abrir mão de ser tão exigente, ou deixa eu abrir mão de eu ser tão intransigente, deixa eu olhar para o meu potencial em vez de invejar o que o outro tem, eu ir buscar, eu acreditar em mim e falar assim, eu vou atrás disso. E acreditar. Então, a harmonia começa aqui dentro. Não adianta a gente lutar por uma família harmônica, por uma sociedade harmônica, se eu brigo 24 horas com os meus sentimentos. Não, isso aqui não pode existir. Nossa, ninguém pode saber que a Goretti tem inveja, senão não vão me chamar mais para fazer palestra. Não vão mesmo. Né, Paula? Se a gente tivesse um olhar radiográfico assim, e cada um fosse se sentir transparente, como é que a gente ia dar conta? Se as pessoas olhassem para a gente e soubessem tudo o que a gente sente? Não sairia de casa. Olha só, que interessante. Pois é, mas quando eu lembro o que eu tenho, o que você tem, o que o outro tem, ia ficar todo mundo escondido à toa, né? Tem uma frase da, acho que é a Irmã Dulce, que ela fala, ah, gente, eu sou péssima para guardar literalmente as coisas. Mas ela fala assim, vai chegar um dia que tudo aquilo que você fez, você vai perceber que você não fez ao outro. Você fez com Deus que você estava falando. E era você e Deus. Né? Então, às vezes, a gente... Só que assim, se eu me tranco para não parecer as coisas ruins que eu tenho, eu vou deixar de mostrar as coisas boas que nós todos temos, né? O legal de nós, vós sois deuses, é assim, não é a Gorete é Deus, ou o fulano é Deus, nós somos deuses, todos nós somos. Até aquele ser errante, aquele ser não errante no sentido de estar na erraticidade, naquele ser que erra mesmo, que também somos nós, né? Mas ele tem Deus, ele tem possibilidades de fazer o bem, de ser generoso, de fazer o Natal todo dia. E isso é muito legal, porque aí a gente fica o quê? O que a gente já é, né? Mas a gente esquece disso o tempo todo. A gente fica igual, com coisas boas, com coisas a melhorar, né? E assim a gente caminha junto. Assim fica menos denso a gente caminhar, né? Então, que a gente possa olhar para essa possibilidade de ser Natal todo dia, não como uma coisa absurda ou como uma coisa difícil, mas como uma possibilidade real. Desde que a gente faça o quê? Se prontifique a isso, né? Se eu quero e se eu me esforço para aquilo, por que aquilo não vai acontecer? Tem um poema, né? Uma das mensagens de Natal que eu recebi que eu achei muito legal. Cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. É fácil se entender e perdoar? Fácil não é, mas possível é. Se é possível, já muda de figura, né? Se a gente só fizesse o fácil. O que é fácil, na verdade? É fácil uma terça-feira, depois que está todo mundo, né? Num dia que eu espero que tenha sido legal para todo mundo. E se não foi, tudo bem também, porque a vida não dá para ser legal o tempo todo. Mas vocês estão aqui, vieram aqui, estão aqui assistindo, ouvindo alguma coisa que tomara que sirva de alguma maneira. É fácil amanhã levantar e lembrar que tem que trabalhar? Não. Mas não é legal chegar no final do mês e ter um salário para receber? Não é legal saber que você está crescendo em conhecimento? Em amizades? Conhecendo pessoas novas? Então, a gente é que dá o tônus para as coisas que acontecem. As coisas acontecem. Eu posso olhar para aquilo e falar, hum, que chato. E posso me esforçar e olhar para aquilo e falar assim, ó, tem coisa legal aí. Vamos focar nisso. Então, é uma questão de ver o que eu quero. Perdoar, parece uma coisa tão difícil, mas é só você lembrar que você e o outro erram. E se quando você erra, você quer que o outro não leve tão a sério aquilo e você quer ser perdoado, então por que não perdoar? Percebe como as coisas, a gente tira aquele peso horroroso quando a gente fica igual? Ah, o erro do outro é maior que o da gente, né? Aí a gente lembra que a gente está desse, ó, lembra sempre dessa cena. A gente está aqui, ó. Quando a gente acha que o erro do outro é horrível e o nosso é uma bobagemzinha, a gente está olhando o outro já assim. E o outro não está abaixo de nós. Cada vez que você mostra paciência, com quem convive é Natal. Fácil ter paciência? Não, é fácil. Respira, conta até 10. Imagina você naquele lugar. Compreende que o lugar do outro é o lugar do outro. As experiências que ele passou, você não tem a menor noção de como é que aquilo funcionou para ele. Reconhece que a história do outro é tão única e que você não compreende. Então, aceita. Olha com paciência, ok, tudo bem. É assim que você pensa, olha, eu tenho esse ponto de vista. Não dá para compartilhar. Então, respeita a necessidade do outro de manter a sua ideia ou a sua postura. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. É aquilo que a gente falou. Quando você faz algo, quando você doa de si algo, isso é generosidade, isso é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo o que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com amor limpo, profundo, sincero, é Natal. Cada vez que você olhar alguém com olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Como é que eu olho alguém com olhos do coração se eu olhar de cima? Olhos do coração, você tem que olhar no olho. Você tem que olhar para a alma da pessoa. Você tem que ver o Deus nela. Aí a gente consegue. Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade a um animalzinho, é Natal. A gente precisa lembrar que a gente precisa tratar bem tudo. Todos e tudo. A gente precisa tratar bem o nosso planeta. A gente precisa tratar bem os animais. Onde é que a gente vai reencarnar na próxima encarnação? Alguém que vai para Júpiter, Marte? Nós vamos herdar um planetinha bem da... Nós estamos judiando do nosso planeta. E é a nossa casa. Nós vamos encarnar aqui ainda muitas e muitas vezes, porque nós vamos cuidar das bobeiras que a gente fizer. Então a gente precisa cuidar de tudo. É nossa responsabilidade. A responsabilidade dos governantes? Não, é responsabilidade nossa. Quando a gente joga um lixo no chão, quando a gente não tem um pouco de cuidado com o que a gente faz, a gente está vendo, a gente está recebendo o resultado do que a gente faz com a natureza. Quem já viu um calor que tem? Ah, mas faz parte do ciclo da Terra, ok. Mas a gente está contribuindo para a coisa ficar bem pior. Então é nossa responsabilidade cuidar de tudo. E se nós somos deuses, nós podemos fazer isso. Cada vez que você divide o pão na sua mesa, é Natal. Cada vez que demonstra amor ao próximo, é Natal. Cada vez que faz uma forma íntima e procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia. Paz todo dia, caridade todo dia, justiça todo dia, compreensão todo dia, respeito todo dia, auto-amor todo dia, ação positiva todo dia, amor à vida todo dia. E é a partir dessas atitudes que nasce a esperança, a alegria e a paz. Então, dá para ser Natal todo dia? Ai, que fraco! Dá para ser Natal todo dia? Dá, desde que a gente queira, desde que a gente se esforce. Porque não é simples, né? Ah, tá bom, hoje vai ser Natal. Aí a primeira situação na nossa frente, ah, não é mais Natal. Né? Não. É perseverar. É perseverar. É fácil amar o outro? Não é fácil, mas eu tenho que me esforçar. Todo esforço é bem-vindo. E é bonito. E é um esforço à vida. Então, feliz Natal, Natal, Natal. 365 dias do próximo ano. Era isso. Namastê. Obrigada, gente.